Música Salve, salve amigos do Rodeio, mais uma vez o seu programa Arana Rodeio Chega até você, trazendo as emoções do esporte mais radical do planeta As nossas montarias do Rodeio Brasileiro E olha, muito obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa aí Toda semana, mandando aí os parabéns Olha, realmente é feito especialmente a você que gosta e ama E defende de unhas e dentes o nosso esporte de Rodeio pelo Brasil todo E essa semana, nosso programa Arana Rodeio estará mostrando as emoções da disputa final Águas da Prata 2013 Um Rodeio muito bem estruturado Um Rodeio onde compareceram os melhores competidores As melhores boiadas, os melhores profissionais do Brasil Estiveram reunidos numa realização da RS Produções do grande parceiro Rodrigo Sandoval Ao lado de João Pinhal Eventos E do competente juiz e diretor de Rodeio Bruno Moraes E você acompanha a partir de agora no seu programa Arana Rodeio Vem comigo! Música Meus amigos, estamos aqui no fundo dos bretos, ao lado dos tropeiros que fazem parte hoje Da curralama de toros aqui de Águas da Prata E com certeza a RS Produções João Pinhal Eventos conseguiu reunir os melhores competidores Mas de outro lado também mudando a história Os melhores animais, os melhores tropeiros E está aqui meu grande amigo João Paulo de Morra Agudo Que vem com a CID e Rodeio JP Trazendo as máquinas de pulo, fazendo bonito todos os rounds aqui de Águas da Prata Fala para a galera que não conhece ainda a companhia de Rodeio João Paulo do JP Fala um pouco da sua trajetória Os títulos que a JP vem conquistando no ano de 2013 Eu ganhei melhor touro e melhor boiada em Guaída Ganhei melhor touro e melhor boiada em Mojiguassu Ganhei melhor boiada em São Roque Ganhei melhor boiada em Buritizal Esse ano já foi boa É isso que eu falo, essa boiadeirada, esses tropeiros estão fazendo isso Buscando essa genética de pulo Para melhorar a qualidade dos nossos rodeios João Paulo, mais uma vez é um prazer trabalhar ao seu lado E que seja feita a vontade de Deus E se Deus quiser esses animais vão dar um show ajudando todos os competidores Obrigado, obrigado E meus amigos, aqui ao meu lado um grande amigo da família Bruno Ribeiro Um grande parceiro Um dos melhores competidores do Brasil José Ricardo da Silva O popular Neguinho do Porto E está aqui presente também novamente Aqui em Águas da Prata Até ele que já tem uma história bonita no rodeio 22 motos presente nas melhores arenas Finalista nos melhores rodeios E presente hoje em Águas da Prata Neguinho, fala para a galera que está acompanhando o nosso programa Águas da Prata hoje reúne os melhores boiadeiros As melhores tropas Enfim, realmente consegue reunir aqui um alto nível de competidores e animais É Bruno, aí você fala tudo do rodeio Que você...